Música E no momento Cicobi Logicred de hoje vamos trazer uma matéria especial. A entidade realizou no último dia 16 uma assembleia onde foram discutidos vários assuntos importantes. Dentre eles a eleição da nova diretoria do Cicobi Logicred. A cobertura completa você confere agora. O Cicobi Logicred, cooperativa de crédito dos empresários de Goiânia, a partir do dia 16 de março passou a se denominar cooperativa de crédito dos empresários de Goiás. Essa foi uma das decisões aprovadas na última assembleia realizada na ACIEG. Dentre os diversos assuntos em pauta, a Assembleia Geral Ordinária também serviu para empossar a nova diretoria, que confirmou mais uma vez Maurício Ribeiro de Paiva como presidente do Conselho de Administração. Maurício falou sobre sua gestão e fez um balanço positivo dos resultados alcançados. Um alívio, né, quanto que foi um período muito difícil. A gente fala muito em 2016, mas na verdade começou em 2014, né. Nós viemos num período em crescimento, terminamos com um crescimento. E é assim a sensação de passar um período em que houve esse crescimento e que todos nós ganhamos, principalmente o empresário associado, né. E a gente fica contente hoje na Assembleia Geral, que nós vamos começar um novo período. Os cooperados também acompanharam de perto o desempenho dessa última gestão e se mostram satisfeitos. O acompanhamento nosso junto com o Maurício foi constante e contínuo. Estivemos apoiando ele em todas as necessidades, no momento difícil que passou, mas com muita astúcia, com muita sabedoria, o Maurício conseguiu, junto com toda a sua diretoria, superar os obstáculos dessa crise, né. E entramos agora numa segunda gestão, onde nós temos certeza que as ações que ele irá praticar serão melhores. Eu acredito que foi bastante positivo. Eu já sou associado desde 2005, que nós temos a conta das nossas empresas, né, junto à associação. E com todo o trabalho, com toda a dificuldade financeira que nós temos enfrentado, que o país tem passado, eu acredito que para nós fechamos no azul. A meta agora é dar seguimento ao trabalho que já vem sendo realizado. Nós fizemos a base, né, nós fizemos a estrutura de uma cooperativa maior. E essa cooperativa agora tem que mostrar realmente que ela está maior, que ela está cada vez melhor. Então, é por isso que nós candidatamos novamente, fizemos uma chapa novamente, para dar continuidade. Que um período de três anos pode parecer muito, mas não é, passa muito rápido. E não dá tempo, às vezes, de fazer tudo aquilo que poderia ser feito. Acreditamos agora que a base está pronta, porque eu falo, o BOEG está realmente prontinho para voar. E nós queremos voar nesses próximos três anos, por conta que o avião está tudo abastecido, está tudo completo, está ótimo, piloto, está tudo bem. É só decolar.